Hoje 5 Minutos tá fazendo aniversário de dois aninhos, eeeeeee! Tá bom, Kefra, que legal que hoje é aniversário dos 5 Minutos, mas foda-se, eu quero vídeo novo, e aí? Se você tá cagando e andando pro aniversário dos 5 Minutos, não tem problema, se você clicar aqui tem um vídeo novo, o primeiro episódio da Vlogueira Cadáver, onde eu atuo, uma produção do Gil Barone, do Red Comet, tá bom? Então clique aqui para ver um vídeo nooooooo! E se você quer soprar a velhinha do bolo comigo, uhuuu, então continua assistindo. Eu pedi no Twitter para as pessoas me mandarem seus vídeos, assoprando a lente da câmera, pra dar aquela fingidinha que é a vela, entendeu? E uma cacetada de gente me mandou vídeo, então infelizmente não vai poder aparecer todo mundo. Se eu não escolhi o seu vídeo, calma cara, não foi porque eu te achei feio ou porque eu não gostei de você, foi porque foi por ordem de chegada, e daí eu ia pegando os que estavam me mandando e a gente foi juntando tudo. Polinho! Improvisado, ó, que bonitinho, viu? Eu tive capricho. Vamos lá, vamos acender juntinho. Ai, que gay, nunca tinha feito isso. Vamos lá, eiii... Chamei a minha mãe para pagar a velhinha junto com a gente, ae, segura o bolinho aqui. Parabéns pra você! Cinco minutos! É, isso, ó. Nessa data querida, Cinco minutos! Muitas felicidades pros cinco minutos! Muitos anos de vida! Uhul! Ae, agora vocês ajudam a gente a soprar a velhinha! Ah! Muitos anos de vida! Muitos anos de vida! Eeeeee! Uhul! Ai! Ó o centro espírita aqui no vídeo, ó, que bonito. Daqui a pouco desce uma alma, e não desceu uma alma, mas acendeu a velhinha de novo. Então, novamente, vamos lá, apaga! Ah! Quase veio uma chama na minha cara! Uhul! Puta, caiu cinza no meu bolinho. Saiu Galera, muito obrigada por estarem aqui comigo nesses dois anos De canal, muito obrigada por Sempre divulgarem o vídeo novo Por curtirem, por favoritarem Por serem inscritos no canal Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita e se inscreve agora E conheça os vídeos aqui dos 5 minutos Muito obrigada a todos vocês que comentam Que mandam mensagem pra mim no Twitter Que me seguem, enfim Que vocês acompanhem meu trabalho Muito obrigada, obrigada por terem aqui Assoprado a velhinha do bolinho comigo Não se esqueça de curtir a fanpage Facebook.com.br 5 minutos E de me seguir no Twitter, arroba Kéfera E também de se inscrever no canal E agora minha mãe quer dar um recado, então mãe, por favor Bom, o recado é o seguinte Eu queria dizer Vem aqui, dá um beijinho Que lindo, tchau